Consternação, tristeza, sofrimento, mágoa, são tudo palavras do dicionário. Mas deixemos isso. Hoje connosco, para discutir o problema do terrorismo internacional, temos o General Elidio Fonseca, militar na reserva. O Dr. Pedro Fonseca, comentador político. E um gajo de Alfama. Senhor General, muito boa noite. Qual é para si a melhor maneira de abordar o problema do terrorismo? É provavelmente a questão mais complexa do mundo atual. E há que abordá-la tendo em conta os aspectos geoestratégicos, porque o terrorismo hoje não conhece fronteiras. Dr. Pedro Fonseca, como é que um comentador político vê este problema? Olha, eu creio que a grande questão aqui é a dificuldade que as democracias têm em lidar com a ameaça terrorista, não é? A ameaça terrorista, como nós todos sabemos aqui, é uma ameaça que hoje em dia é global. Gajo de Alfama, qual é a sua opinião sobre este assunto? Vamos lá ver uma coisa. Eu, quanto a mim, o que era preciso era que os americanos a mandassem bombas para tudo do que é país muçulmano. Começava-se em Marrocos e só paravam, vamos supor, no Chile. Porque o muçulmano é um gajo que, aquilo desde pequenos, lhes ensinam a fazer bombas com uma garrafa de bagaço e uma caixa de fósfos. Estás a perceber? Aquilo é um povo que só está bem a arrebentar. Os gajos, um gajo daqueles que aos 15 anos ainda não tenha arrebentado com uma coisa qualquer, é um gajo que está lá a faltar ao respeito, ou Buda, ou o quê? Bom, parece-me que foi aqui introduzida uma questão interessante pelo gajo de Alfama, que é a questão da ameaça islâmica. Claro. Claro, o terrorismo também tem raiz num choque de civilizações. Exato. Embora seja preciso aqui fazer notar que islão e al-Qaeda não são uma e a mesma coisa. Atenção. Islão é uma coisa, terrorismo é outra coisa. Pois, e mais, e mais, é que eu tenho um vizinho que teve emigrado nos Estados Unidos muito tempo. Epá, e o gajo sabe, porque os gajos lá dentro sabem, só que aquilo depois não passa cá para fora. O gajo sabe que os americanos estão a fazer uma bomba que só mata gajos muçulmanos. Hã? Que é uma bomba que vai lá pelo cheiro a carilha. Gajo que cheira a carilha, está alcheado. Por isso é que eu já cortei com tudo o que é frito. Porque quando os americanos deslargarem a bomba, um gajo que tem o cheiro a chamuça entranhado na roupa, não vai a lado nenhum. Fica logo. Mais, outra, o meu filho anda na escola com um puto que é cigano. Que ligamou há dias a lancheira. Não é? E depois querem que haja paz no mundo. O cigano é outro. Ciganos é um povo que era todo para ir à vida também. Bom, atenção, atenção, já estamos aqui a entrar no simples e puro racismo. Epá, ó, 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 meu general. Portanto, epá, continência e tal. Sim, senhor, meu general, mas não me banha com fitas. Hã? Epá, porque eu estive na Guiné. Está bom? Eu estive na Guiné, sei como é que é isto, malta da tropa e tal. Está bem? Porque muitas vezes, na véspera de um combate, isto vi eu. Ninguém me contou isto, vi eu. Na véspera de um combate, havia gajos que metiam um dente de alho. Digamos, no cu, que isto é mesmo assim, hã? Porque aquilo dá febre. Hã? E no dia seguinte, ai, tal, sargento, estou com febre, não posso ir para o combate. E eu, que nunca meti nada no cu, lá ia. Vim aqui combater. Portanto, vocês, malta da tropa, não me banham com fitas, porque a mim não me apanham nessa. Sujeito a apanhar algum balázio, porque nunca, nem alhos nem nada, não meti isto. Hã? No cu. Sujeito a apanhar algum balázio, porque nunca, nem alhos nem nada, 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 nem al